Até socorro aqui, ó Vou mostrar pra galera lá como é que funciona Lá do caso tá sem ar aí, ó Vemos, ó Uma zambiarra aqui Se tiver a mangueira de lá de cima E adaptamos aqui, ó Pra fazer ar pro caminhão do cara, ó Opa! Tá enchendo aí? Não? Agora tem que pôr uma veda rosca ali então, hein Tem que pôr uma veda rosca lá, eu acho Tá vazando muito lá Tá lá? É Ó, tem que pôr uma veda rosca, hein O ar tá entrando, ó Ó, a gente toma aí ou não tem arroz aqui, ó Você tem nada, não tem, Margui? Tem nada Não tem nada Ah, mas demora um pouquinho mesmo, né? Tem uma hora vai tá aí, mas Tem que pôr uma veda rosca aí Tem que pôr uma veda rosca aí O scanner tem um bico aqui na frente O scanner tem um bico aqui na frente Olha lá, lá em cima, ó Não, não é ali O scanner fica aqui, tem um biquinho que você coloca ele aqui Ele enche o ar aí Ah, eu sei Esse aí só abre em cima, né? Essa parte de baixo não abre, né? Não Então esse aí eu acho que é do... É do ar condicionado aqui Não, tá falando... O scanner tem um bico na frente Ah Pra quando vai enchar ele, você engata a mandeira ali Aí tem até mesmo É, bateu É, acho que essa parte não abre Vai soltar o bico ali, ó Porque o ar tava indo pra carreta Tá enchendo agora, né? É, porque o ar que tava indo ali tava indo pra carreta Agora ele vai encher Daqui a pouco libera Vai segurar você um pouquinho aí, né? Não, esquenta a cabeça, que isso Tenta aí pra ajudar Se nós não se ajudar, quem que vai se ajudar, né, galera? Temos que se ajudar Por que o caminhão não tava fazendo o ar? O que aconteceu, Beto? Nós deixamos o caminhão engatado E tava mexendo umas mangueiras, né? Acabou o ar, depois não quis desengatar Daí nós não conseguimos dar partida Ele não colocou no neutro lá, né? Isso Lá na firma com você é a mesma coisa O cara deixou a marcha engatada Depois acabou o ar Daí o que que acontece Daí o... O caminhão não pega Porque ele tá engatado, né? Tá engatado O Beto já fez pegar ali, já deu certo A arla dele tá jogando de fora Hã? Seu arla lá, tá jogando de fora É um pouquinho, tá vazando lá Mas já vou arrumar ele lá É E aí